Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu separei aqui para vocês 4 filmes com a atriz Sandra Bullo. Então, bora acompanhar aqui comigo? Enquanto você dormia, uma solitária funcionária do metrô de Chicago tem fantasia sobre um passageiro habitual que nunca falou com ela. Um dia ele é assaltado e jogado nos trilhos do metrô e ela o salva. Mas ele fica em coma e quando ela vai visitá-lo no hospital acaba sendo confundida com a noiva da vítima. Se a situação se complica por um lado, por outro ela passa a ter novamente uma família para cuidar dela. Algo que não sentia há muito tempo. E ao mesmo tempo ela começa a se apaixonar pelo irmão da vítima. A casa do lago. Kate é uma médica que morava em uma casa à beira de um lago. Hoje a casa está ocupada por Alex, um arquiteto frustrado. Kate então passa a trocar cartas com Alex, com quem mantém um relacionamento à distância por dois anos. Então eles se descobrem apaixonados um pelo outro. E eles buscam um meio de se encontrar. Miss Simpatia, o FBI descobre que terroristas planejam um atentado durante um concurso de Miss Estados Unidos. E decide infiltrar. A desajeitada gente cresce na competição. Linda possui a vida perfeitamente normal. Até que um dia é avisada de que seu marido morreu em um acidente de carro. Porém, quando Linda acorda no dia seguinte, seu marido está ao seu lado e ela assume que foi um pesadelo. Logo Linda descobre que o que aconteceu não foi somente um sonho. E ela precisa lutar contra o tempo e o destino para salvar sua família. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qual desses filmes você adora? Qual ficou faltando? Deixa aqui nos comentários. E deixa aqui também nos comentários se você quer que eu faça uma outra sequência desse vídeo com os outros filmes da atriz. Então, pode deixar aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri